Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olhe para os meus olhos, estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Sou Midi, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, eu vou... Perdão? Eu faço esportes também, mas às vezes eu fumo regularmente uma vez a cada três horas ou uma vez a cada duas horas ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim, fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque... Essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela em uma máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas... Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe o que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo, as pessoas ficaram contra você. Apenas dez anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos dez anos, não foi? Não é? Então, em algum lugar, você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de dez anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar? Uma máquina que não fuma? Ser transformada em fumante? Neste momento, estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisas sobre combustíveis e motores. Tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja. Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que, de repente, todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso. Mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso. Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio. E também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e alcoóol, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos, debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso. A próxima pensa, isso é um lixo. Sim ou não? O tempo todo. Então, vejamos assim, para aprimorar a sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, SADGURU, você tem influência no governo? Por que você não legaliza maconha para a gente? Eu disse, por que a maconha? Eu vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina, então vamos legalizá-la também. Qual o problema? O problema é apenas esse. Então, eu perguntei a eles. Veja, eu vou levar você, você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, ah... Porque eles acham que fumando, eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo. Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então, você entende que isso diminui as suas potencialidades. Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte. Porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos. Porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão. Porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida, fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então, nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo. Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que, ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica. Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância. Porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer. Está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça este alto, não um alto e nevoado. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos